Vou ter que pegar o violão aqui, ó Ai, que linda! Nervosa! Você me deixa doida E o que é que tem? Só mais uma vez Não vai fazer diferença Mais uma vez Não vai fazer diferença Mais uma vez Não vai fazer diferença Eu nunca senti Desapego por ninguém Com você experimentei Não resisti Tentei manter a nota Gato